Bom dia, tudo bem? Aqui é o Fernando falando da Open Source Friday, hoje o tema será fazer uma aplicação para Docker, chamada GetDocker. Vou fazer uma breve introdução aqui, já explicar como vai ser o processo. Primeiramente, sou o Fernando, sou embaixador aqui na comunidade da Impulse Network e também trabalho como front-end na FlowSense, uma startup aqui de São Paulo. Já trabalho com tecnologia faz quase 10 anos, mas como desenvolvedor estou entrando no meu terceiro ano. Sobre a comunidade da Impulse Network, para quem não conhece, é uma comunidade formada com mais de 16 mil pessoas apaixonadas por tecnologia e seguindo o espírito de comunidade, a gente compartilha conhecimento, conteúdo, experiências, oportunidade de trabalho e muito mais até piadas ruins ou boas. Sobre a Open Source Friday, é um evento mensal aqui na comunidade que foi iniciado pelo canal do Open Source. e o objetivo é basicamente engajar as pessoas a contribuírem em projetos e compartilhamento de conhecimento, não necessariamente na área de tecnologia. Então, caso tenha vontade de passar aqui na comunidade e informar sobre investimentos ou nutrição, alguma coisa que para a comunidade é uma vantagem ter essa informação, que você considera bem legal, pode entrar em contato com a gente e a gente pode liberar esse espaço aqui para passar esse tipo de conteúdo. Sobre o projetinho de hoje, o GetDocker é basicamente fornecer um prontem, uma plataforma para baixar templates de Dockerfile e Dockercompose. Um pouquinho diferente do que faz o Hub do Docker, que é onde você baixa as imagens, basicamente a ideia aqui é já fornecer alguns conteúdos já em gatilhos, onde você consiga fazer seu template já pré-estruturado de Dockerfile, que é uma máquina em si, uma image, quanto Dockercompose, que já é a estruturação dessas imagens, de forma aplicável, apenas fez o download e já pode colocar esse arquivo no seu projeto e começar a rodar ele em cima de um container. A ideia é utilizar também as bases de recomendação, então esses arquivos de template já seguir a estrutura que a comunidade Docker já informa e permite também algumas alterações básicas para atender a necessidade do seu projeto. Então ajuste de porta, network, alguns commands ou dependências em cima da sua necessidade de negócio. Basicamente é isso, já vou para o código, a plataforma está no meu Git, treinando ors.get-docker, ali você já encontra a plataforma. É um projeto que eu fiz ontem, então não está muito bem estruturado, comecei a rodar um pouquinho só para ver o template base e alguns gatilhos do que eu imagino que vai ser o projeto. Então basicamente o que ele vai fazer, se tiver alguma dúvida já pode falar aí pessoal. Tá de boa, me dá um... Ok, show. Então basicamente a primeira issue que eu peguei é criar um card para download do Dockerfile. isso aqui é basicamente uma questão de estabilização e como a gente vai estruturar. Eu não tenho um forte em back-end, então nesse primeiro momento vou fazer tudo um prompt, depois a comunidade me ajuda para fazer a parte do back-end em cima desse projeto. Tá bom? Então só fazendo um passo do que é o projeto, é um React Create App. Basicamente só usei a base dele mesmo, coloquei algumas dependências bem tranquilas e conhecidas pela comunidade, que são o React Redux, o Router DOM e o Start Component e também o Icons, só para fazer uma parte mais de estilo também. Sem muito segredo, só fiz a base ontem, então o projeto é dividir em componentes, o Store e alguns ajustes de plataforma. É um jeito que eu prefiro trabalhar, onde eu tenho as definições de cores e de tamanhos já fáceis de serem capturadas no Style, onde eu consigo pegar ele e ter uma referência em todo o projeto. Se é necessário fazer alguma alteração de cor, eu consigo vir aqui e já executa de uma forma bem mais tranquila. Não tenho nenhum padrão de projeto definido, então o S-Lint, o Prepper ou esses outros tipos de padrões de código eu ainda não defini. Fiquem à vontade para colocar isso, é que eu não estou habituado a utilizá-los mesmo. Não falha a minha, mas faz parte. E no mais, é um projeto bem basiquinho mesmo, só nesse momento só está com... Deixa eu fechar aqui. E esse trem do Zoom me atrapalha. Nesse momento só está com o Home e About, tem muita definição ainda, um link para o Git, um Redux já fazendo seu papel em criar uma base do que eu estou imaginando. e os arquivos para fazer download do que é o objetivo final, que é fazer o download do file para Node ou o file para Python, que são esses carinhas aqui. A ideia é que essa plataforma seja um repositório desses caras. Então veio aqui, clicou no Docker File para Node, vai estar o ícone de Node ali, você já pega esse arquivo e já consegue dar um Docker Build, por exemplo, para já rodar essa máquina. E quando fizer um projetinho já com o formulário pronto, ele faz um download do Docker Compose e já consegue fazer um Docker Compose Up para iniciar essas máquinas e começar a trabalhar também. Beleza até aqui, gente? Sim, sim, tranquilo. Boa. Então, o que eu quero fazer nessa primeira oportunidade é colocar esses dois links feios aqui dentro de Cards, aqui em cima. e para posteriormente, quando precisar fazer mais Cards, ele fica fácil, só mudando o ícone de exibição e a pessoa já vai ter o download do seu arquivo. Então, vamos lá. Nesse momento estou usando o app e as minhas referências são essas aqui. Então, utilizando React com a melhor prática de fazer é o componente. Então, eu imagino que eu vou fazer Cards. Cards eu vou ter aí index.ps, onde vai o meu componente realmente, meu style.ps, onde vai o meu style component. Aqui, lado mais comum, já começa com React from React. Aqui Alright? Aqui aqui. 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 Agora... Tipo. Aqui. Rap. Aqui. Aqui. Aqui! a gente vai colocar aqui dentro de app e já tem uma referência de o que a gente quer você arrume pra trabalhar com o zoom em cima beleza, o que eu quero nesse momento, nesse carinha basicamente só vou usar o componente que tenha o icon esse icon significa o ícone mesmo, o logo da plataforma o link ou URL, mais fácil para associação o nome será o mesmo talvez alguma descrição esse carinha aqui tendo isso, com a ideia do card pelo menos desse card card de dockers é pegar essa referência aqui pegar a refem jogar aqui pegar a descrição um node, por exemplo apenas que é um e o icon dele a gente vai na plataforma captura um icon qualquer nesse momento só deixar uma string de onde mesmo e depois a gente vai atrás do o ícone correto então aqui eu costumo fazer da seguinte forma não é uma recomendação nem nada mas é um hábito meu mesmo eu prefiro trabalhar em cima de um mock ou seja pego uma base como o que eu imagino que eu venho a receber do back-end então eu imagino que eu vou receber uma url quando já estiver integrado só com essa informação aqui e toda url já vai ser um padrão de projeto então eu só vou atualizando esse carinha aqui que fica muito mais fácil de tratar da mesma forma o icon eu já recebo ele de alguma base só coloco ele aqui e já existe essa imagem ou o ícone mesmo então trabalhando com esse tipo de padrão de projeto acho muito mais simples pois a gente consegue otimizar a parte de desenvolvimento de front-end sem mesmo ter a base do back-end mas essa é uma questão de preferência não sei se é o correto certo? então tem esses carinhas aqui deixa eu ver essa tela e essa referência então basicamente o que a gente vai ter aqui eu prefiro tirar esse carro já aqui em cima então como eu estou imaginando um card eu estou imaginando um card de forma bem simples mesmo deixa eu ver a minha referência desse carro aqui vamos montar meu container base e depois meu card vai ter um board o azulzinho do back-end o azulzinho do back-end Então, a gente vai usar o globo aqui. Acho que é isso. Então, aqui, essa aqui a gente transforma em um container. Não sei se está aqui ou se está correto. Aqui, local. E quero um card. Eu só chutei, então tatei. Mas planear esse mesmo. Então, perceba que aqui esse componente já está com um card, onde a ideia é utilizar ele. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é sempre utilizar a plataforma do próprio navegador. A gente já for criando as referências de tamanhos e o que mais. Então, posso diminuir esse carinho aqui para... 50, acho legal. E aqui, acho que 80, claro. Entra. Entra. Eu só coloco o ícone aí dentro e já fica bonitinho. Show de bala. Nesse momento, o que que eu tenho que fazer? Tenho que pegar a URL e jogar dentro de um A. Um HF, né? Um link. Tenho que fazer o ícone virar realmente o íconezinho aqui. E a descrição virar um modo até pequeno na Labels do que a gente tem de contexto. Acho que essa descrição a gente pode até retirar porque tem que tratar de tamanho do ícone. Não faz muito sentido. Tem que ter muito segredo também, já que é um template feito. Então... Então vamos aqui. Basicamente, a gente vai pegar esse arginho aqui. No lugar da referência, a gente vai usar a URL. O nome do arquivo que será feito da U.J.BuckerFile. E eu não preciso de nenhuma descrição porque essa minha referência virá através do ícone. Vamos ver o que a gente tem. Vou colocar a informação aqui. E sem nenhuma referência, não vai, né? Basicamente, a gente faz o inverso. O meu card virou um ar. Opa! Bom, até aqui é o HTML básico, né? Então eu quero que todo o meu componente de card seja referenciado nesse link. Então, quando ele clicar ali, a mágica aconteça. Vamos ver se isso funciona. Show de bola. Complete load. E agora, eu imagino que a gente vai usar um ícone. Como a gente pode usar um ícone para isso? Já tem a plataforma, que é o Object Icons. Vamos ver se ele já nos serve com o ícone correto. Então, load. Se não, talvez, load. Vou colocar um ícone aqui para a gente. Vamos ver se ele baixa. Está pequeno, mas é esse daqui mesmo. Vamos centralizar ele e colocar a devida utilização. Mas entendo que esse carinha não deu a ser aqui, porque esse ícone eu devo fornecer através dessa plataforma aqui, desse lado. Se não, esse componente fica preso a esse carrinha aqui. Então, a gente vai inverter. Jogando esse cara aqui e esse carrinho a gente vai jogar. Entendendo que o ícone agora vai ser passado como um filho desse componente aqui. Então, nada mudou. Show de bola. Aqui, então, o que a gente tem... Desse jeito aqui, está muito travado como vocês devem estar vendo. Mas a ideia no futuro é que esse ícone mesmo seja apenas uma imagem que vinha no servidor. Então, somente a URL, como a gente bem sabe. Aí eu consigo produzir isso através de um map da vida. Ele vai reproduzir automaticamente conforme a lista que a gente tem. Mas, para o nosso exemplo, acho que já está legal o projetinho. Então, basicamente, a gente vem aqui. Pega a referência desse cara. Está certo. Está certo. Então, vamos ver uma fonte que fica legal. Então, a gente vai esperar. Puxou. Puxou. Deixa eu entrar. Vou ter que fazer esse cart então. Particularmente, eu devo aprender... Aprender o read, mas até o momento eu não sei. Então, vou trabalhar com o que eu sei fazer, que é display flex. Sim. Vamos ver se ele conhece. Boa, Zé Lerda. Só um encontro que acho que não foi. Opa. Opa. Deixa eu ver com esse cara. Deixa eu ver com esse cara. Eu entendo que deveria puxar por cima. Mas enquanto isso, enquanto eu puxar... Acho que tem como... Então aqui a gente vai colocar em cima. Aqui, usando a plataforma do Style Compra, a gente tem vários jeitos de fazer esse carinha trabalhar. Eu prefiro usar em cascata em cima do mesmo componente. Como isso daqui pode ser um dado variável, então o que eu vou fazer aqui é basicamente abrir o SPGE e já dar um .size, por exemplo. A M de 322, talvez a gente tenha visto que tinha ficado uma vez. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Já como eu consegui fazer... Verificar do jeito que eu queria. Vou jogar mais um pouco aqui, vamos ver como ele fica. Show de bola. Acho que é basicamente isso. Agora a gente já tem essa referência e a gente pode fazer o mesmo para o Python. Aqui a gente joga o Python e descobre qual é a documentação do Node. Então, junto do Python. Para o Python. Então, a gente já pode fechar. Boa. Só que nesse container, eu quero que ele fique um do lado do outro. Display. Flex. Não rodou porque eu fiz errado. Não é aqui. Posso colocar o Flex. Tem muita previsão. Falei diferente. Aí. Aqui. E acho. É isso, turma. Acho que a gente já bateu o horário certinho. Basicamente, o projeto é esse. Colocar as opções para as pessoas irem baixando o seu Dockerfile, o Compose, enfim. Na plataforma. A criação do card já está maneira do meu ponto de vista. A gente tem que melhorar, por exemplo. Colocar o efeito de mouse over aqui. E eu vou fazer infinidade de coisas. O projeto é meio que a vontade para conseguir trabalhar nele. Mas acho que para essa issue aqui. Criar uma lista para download. Acho que confundi, na verdade, as minhas listas. Eu mesmo confundi as minhas listas, mas faz parte. Ah, não. Está certo. Criar cards. Então, acabei criando esses cardzinhos. A ideia agora é fazer uma utilização. Coloco, por exemplo, o azul. Quando tiver, eu coloco o azul no background, o branco no ícone. E aí o mundo é livre para ser criado. Beleza? Nesse momento, o que eu posso fazer aqui? Eu gosto de revalidar as coisas que eu fiz de mudança. Só para ver se faz sentido. Aqui não faz sentido ver algo escolhendo. Aqui está certo. Aqui está certo. Aqui está certo. Aqui está certo. Bom, enfim. Basicamente é isso. Agora, vou dar um gatito aqui. Usar esse passaporto aqui. Vou jogar aqui. E não vai? Caraca, que triste. Bom, foda-se. Basicamente é isso. Se quiserem colocar mais ideias no indício para trabalhar isso nesse projeto. Se já tiver alguma coisa de Docker Component ou Docker Compose, manda para mim. Eu não sou um grande conhecedor de Python, sou um carinho do Prontient, gosta de tudo meio que mastigado. Mas eu vou correr atrás um pouquinho disso para tentar transformar essa plataforma em alguma coisa legal para a comunidade. Beleza? Beleza? Então, aqui a ideia base é colocar... Eu prefiro escrever tudo em maiúsculo, particularidade minha. Aqui estou usando a mesma, acho que é a Storm de GitHub. MeetHub. Tem um método de feed. Estou usando essa semântica aqui do GitHub para identificar quando é uma fixture, quando é um fix, quando é um... Apesar que esse aqui foi mais um... E a gente não olhe aqui para aquele testemunho. E aqui... Create a card. Create. 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 A gente tem isso. Feito isso, eu fiz errado porque eu fiz no master, mas lembrando das boas práticas que já passaram com o pessoal do impulso. Crie um novo... Crie um novo branch, coloque isso no seu repositório e faça um pull crash na plataforma a ser mexida. Tá? Aqui eu já cortei isso, mas eu fiz errado. Perdão. Aqui o ideário é fazer um pull request. Como eu estou dentro do topo master, acho que é isso. Mas é isso. Faço boas práticas de projeto. Acho que já estão nos outros vídeos da impulso sobre isso. Se você gostou do projetinho, dá uma olhadinha, tenta fazer alguma coisa, pode criar, fique à vontade, coloque um monte de isho. Isso aqui não é uma coisa que eu vou fechar já. É para ser realmente um projeto fake source. Muito obrigado até aqui. Desculpa meus erros, palavrões e falhas aqui na plataforma. Mas é isso. Valeu. Tchau. 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 Tchau.